Olá Divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Cataliço e eu sou Márcio Lianza e esse é o canal 123 Vem Comigo! Hoje nós estamos aqui na cidade de Campina Grande e vamos mostrar pra vocês o forró dos três pandeiros. Se a atenção pelo vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, ative o cintas de educação e depois compartilha com todo mundo vídeos novos de segunda a sexta às 20h aqui no canal. Música E pessoal, nós estamos aqui em frente ao MAP, que é o Museu de Artes Populares da Paraíba, tá? E que é mais conhecido na cidade como o Museu dos Três Pandeiros. Foi uma das últimas obras do Oscar Niemeyer, não é isso? Em vida, foi a última obra dele em vida, tá? Foi a última obra dele aqui na cidade de Campina Grande. Ele é bem legal e aqui nesse museu você vai encontrar várias coisas da arte popular aqui do Nordeste. Tem vídeo aqui no canal, tá? Desse museu, né? Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Mas por favor, deixe mesmo, né gente? Porque eles vão deixar aí, não deixem, vocês procuram. Então tem muitas coisas aqui do nosso Nordeste, muitos artistas paraibanos, né? Exato. E várias exposições acontecendo aí. E nesse São João eles vão fazer o forró dos Três Pandeiros. Olha, e começou! Pois é, então já é um esquenta pra mim, porque mês de junho já chegou, meu bem. E hoje já são três. É, então já serve como um esquenta pra quem vai pra parte do povo. Vai rolar durante todo esse mês, de quinta a domingo. Então você que tá vindo pra Campina Grande já sabe. A partir das 15 horas até as 21 horas, o Museu dos Três Pandeiros. Fica aqui no Açudo Velho, que é o cartão postal da cidade de Campina Grande. Então vem pra cá dançar aquele forró. E nós estamos, pessoal, no Açudo Velho, cartão postal do Campina Grande, tá? Que o pessoal vem caminhar, vem se divertir, tomar uma cervejinha. Tem muita coisa aqui ao redor, lanchonete, muita coisa mesmo, né? A academia, bares, pastelaria, o parque da criança também do outro lado. As fotos belíssimas que vocês veem do Campina Grande geralmente são aqui, tá? Então muita coisa acontece aqui. E aqui, ó, tem esse museu belíssimo, que fica em cima das águas, tá? Feito por Oscar Niemeyer, projetado por ele, né? E vai rolar aqui, ó, é o Museu de Arte Popular da Paraíba, mais conhecido como Museu dos Três Pandeiros. Por isso que o nome é Forró dos Três Pandeiros, que acontece durante todo esse mês de junho, tá? De quinta a domingo, das 15h às 21h, como eu já falei aí. Começou ontem. É, na quinta-feira. Então hoje já é o segundo dia e vai até o domingo. E é um convite pra todos vocês, tá? Quando estiverem aqui em Campina Grande, vocês de outras cidades, de outros estados, até também de outros países. E sabe que tem pessoas que assistem a gente de outros países, meu bem. Então vem conhecer aqui, tá? Fica essa dica aí maravilhosa pra quem vai pro Parque do Povo, já fica um esquento. Pra quem tá aqui, vem pra cidade ficar. O Trio Pé de Serra já tá se ajeitando ali. Tem exposição, tem comidas típicas, tem muita coisa. E a gente vem mostrar pra vocês. Vamos lá? Então vamos que vamos! O Trio Pé de Serra já tá se ajeitando ali. O Trio Pé de Serra já tá se ajeitando ali. Trio Pé de Serra já tá se ajeitando ali. Trio Pé de Serra já tá se ajeitando ali. no forró dos três pandeiros, sentindo um cheiro babadeiro, meu filho, porque esse cheiro de hambúrguer... Depois de dois anos, sem dançar forró, sem arrastar o pé, chegou o momento de a gente levantar essa poeira, dançar muito forró, e pra começar, estamos aqui, olha, no... Esqueci! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Estamos aqui no forró dos três pandeiros, gente, é porque o cheiro do hambúrguer tá me deixando louco de fome. É, vamos até, ó, tá de exposição... Tá de exposição, comida, trio de forró, pois é, então vamos lá. Aqui é o pessoal do hambúrguer, tá vendo? Pena que vocês não podem estar sentindo esse cheiro que eu estou sentindo, tá? Cheiro maravilhoso, o pessoal do hambúrguer, olha, Pessoal estão aqui atendendo as mesas, e é isso aí. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo bem. Como é o teu nome? Renali. Renali, é... Fala do teu hambúrguer, da tua barraquinha. Então, a gente trabalha com hambúrguer tradicional, e tem a opção também de vegetariano, que a gente dá a opção pro cliente, e o hot dog também, que não é a salsicha tradicional, é uma salsicha diferente, e é isso. Ouvindo o pessoal pra vir conhecer aqui, a tua barraquinha. Então, venha o pessoal conhecer a gente, vale muito a pena, e se vocês virem uma vez, vai ficar vindo sempre. Muito obrigado, viu? E sucesso, tchau! Jogamos, olha, as delícias da Vick. Vick, mulher, vem pra... Olha, tchau, vou mostrar mais, não. Ó, tchau! Pois é, tá vendo, gente? As delícias da Vick também, aqui, olha. Olha aquela farofinha, olha. Farofa de que, mulher? Essa aqui é uma farofa expressão. Olha aí, gente. Olha o piscotinho desse dia, gente, olha. Aquele que não engorda. Tá vendo? Um docinho de leite. Gente, esse docinho de leite é uma delícia. Dá pra comer um pote inteiro, de uma vez, vai, não? De uma vez, tá? Tranquilo. Vou mostrar aqui pra vocês o Instagram dela, olha. Ai, a gente, corre, mulher, ajuda. Olha o Instagram dela, tá vendo? Convida o pessoal, mulher. Viu com esse aqui os meus produtos e os meus colegas, né? Então, gente, olha, o forró tá com tudo, tá? O trio de forró a gente tá lutando pra descer, meu bem. Então, mas tá olhando se o microfone tá ligado. Tá ligado sim, meu bem. A gente falou agora horrores e o microfone não tava ligado. E vou resumir com duas palavras. Para, vem. E agora chegamos aqui na Bona... Bona Fruta. Bona Fruta. Fala um pouco da tua barraca. São roxos naturais. São sem açúcar, sem adoçante, sem glúten, sem lactose. Só fruta. A gente transforma a fruta nessas lindas flores aqui, ó. Banana com pitaia. Aí, ó. Caju com castanha. Não tem açúcar. Ideal pra quem tem problema com açúcar, pra quem não quer engordar. Perfeito. Ai, eu quero engordar. Mas é bom também engorda. É doce. Olha aí. Tá vendo, gente? E tem de café. Ela falou que café é uma delícia. Eu quero de café. Então, vamos lá. Olha só. Esse aqui é café. Eu seguro o microfone e você prova. Vamos ver se ele vai gostar, gente. Tá tão bem empacotado aqui, viu? Arranca aqui esse frio. Tá tão bonito que a gente quer nem desfazer o pacote. Vamos lá. A gente vai provar, gente. Vocês vão ver como ele vai gostar. E aí, o que você achou dos doces da Bona Fruta? Parece ter açúcar, não parece? Mas não tem. O comprometador tá comendo. Ele vai ganhar. Aqui, olha o dele. Muito bom. Gostou? Aqui é as nossas redes sociais e o nosso WhatsApp. Querendo, é só encomendar na Bona Fruta. Tá vendo, gente? Uma boa pedida. Você vem dançar com a avó. Vem tirar foto do cartão postal de Campina Grande. E ainda comer doces aqui da Bona... Fruta. Olha aí. Vem pra cá. Gente, gente. Que doce maravilhoso. Uma delícia, tá? Vale muito a pena. Quando estiver aqui, olha. Você vem conhecer, tá? Vem pra cá. Oi? Tem mais. E aqui também, olha. Tem umas coisas bem rústicas, bem legais, diferentes. Pois é, olha. A gente chega aqui. A mesa bem ornamentada. Show de bola. Já no clima mesmo do São João, tá, gente? Pois é. Olá. Vocês fazem o quê aqui? É doce, Zé, também? Chegue. Aproxime-se, né? Olha lá. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso São João cultural, artesanal, de mulheres que trabalham individualmente e coletivamente. E aqui é um coletivo que une as forças, tanto da produção da matéria-prima, né? Da banana orgânica, do sustentável, do barro, das meninas do barro, como das meninas que fazem a produção como elas e outras doceiras, né? E a gente veio aqui juntar as nossas forças, nossa e todas as outras que estão aqui produzindo e expondo para melhorar a participação, a solidariedade e essa parceria para levantar a economia, né? Do São João de Campina Grande. Então, deixamos aqui expondo nossos produtos, geleias, artesanais, naturais, cianitivo, químico, né? Tudo saudável, doce, que caracteriza o nosso São João e a nossa tradição. Pé de mulher, rolinho de mandioca, docinhos de milho, de coco, de amendoim, de café. Então, a gente veio aqui para trazer esse resgate à nossa tradição. Estou vendo... Cadê aqui? Estou vendo que eu vou sair daqui bem saudável, viu? Porque o que tem de coisa saudável aqui, não é? Está cheio. Então, muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, gente. E mais um cantinho aqui para quando você estiver aqui, olha, no forró dos três pandeiros, você dá aquela passada e conferir, tá? Eu amei esse doce nessa caneca, é? Nessa caneca, show! É xícara, né? Adorei, gente. Adorei, adorei. E tem mais, tá? Tem mais! Agora a gente chega na parte, né? Das comidas de milho, né, meu bem? Canjica, pamonha, que não pode nem deve faltar, tá? Pois é, meu bem. Aqui, olha. Olá! Eu não posso comer, que eu estou de dieta. Estou sabendo, vai. Gente, olha. Aqui, olha. Mostra a canjica, cambra-me. Mostra a canjica, pamonha. Isso é o quê? É manteiga. Olha aí! Vamos conversar com as meninas, dá licença. Eu sou dessas pessoas que entram no meio delas, né? E aí, gente, como é que vocês estão? A expectativa para o São João, foram dois anos, né, de pandemia e ainda estamos, né? Mas está mais assim, né? E aí, fala um pouco, convido o pessoal para vir conhecer aqui. Não fique timidão, tá? Porque eu não morro, eu sou feio, mas eu sou lindo por dentro. O importante é isso. Boa noite, a expectativa da gente está muito grande para esse São João, para essa retomada desse São João do Campina Grande, né? Esperamos que coisas boas venham para todos nós, né? Depois dessa grande pandemia que a gente teve. E a gente está aqui de quinta a domingo, viu? No Museu dos Três Pandeiros. A partir das três horas, às nove da noite. E pode contar com a do Rancho Pão Monharia, para ter todas as suas comidas típicas de milho, viu? Pode relaxar agora. Gente, ela ficou bem agitada. Também, olha a beleza rara na frente dela, não é não? É. E você? Eu também estou depositando todas as minhas expectativas no São João. Acho que todo mundo está, na verdade. Todo mundo da cidade e quem não é da cidade também. E a gente está aqui de braços abertos para receber todo mundo. Quem é daqui e quem é de fora. Então, mais uma vez, o convite está sendo feito. Você daqui das cidades vizinhas, você do Brasil inteiro, de outros países. A cidade já está de portas abertas para receber você e toda a sua família. Vem para cá, que aqui é o melhor e o maior São João do mundo, tá? Desculpa, caro Aru. E agora chegamos aqui no cantinho do esquenta, meu bem. Pois é. Esquenta por quê? O cantinho do esquenta, aquele caldinho bem quentinho e também aquela cachaça artesanal para você dar aquela esquentada na orelha, tá, meu bem? Pois é. Então, vamos ver que caldo tem hoje, né? Aqui. Vamos lá. Olá. Quais são os caldos que tem hoje? Caldo verde, caldo de macaxeira com charque e feijão preto. Eita. E a cachaça artesanal, quais são? Meu filho, é dose, a melhor cachaça atualmente, viu, na Paraíba. Tem de hibisco, abacaxi com cravo e pimenta do reino, afrodisíaca essa, de chocolate e de tamarim. Olha aí, gente, tá vendo? Então, já sabe, né? Tá no forró dos três pandeiros, tá com aquele frio, você passa aqui na barraca do cantinho. É barraca, é recanto do cantinho, né? É o cantinho do esquenta. É cantinho do esquenta, é isso mesmo, eu atropelei tudo. Você passa aqui, toma aquele caldinho, aquela cana e sai com a orelha pegando fogo. Eita, Júlio Camores, que saudades do São João, não é? Pois é, meu bem, foram dois anos de arrastar o pé sem dançar muito forró. E graças a Deus, esse ano vai ter muito forró. Melhor, já está tendo forró aqui na cidade de Campina Grande, tá, meu bem? E agora, vamos aqui para a parte do artesanato. Do outro lado, fica mais a parte da comida deliciosa. Essa parte aqui agora é do artesanato. Então, vamos mostrar para vocês aqui um pouco do artesanato aqui da nossa cidade. Vamos lá? Vamos lá, né? Vamos que vamos! Olá! Olá, 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 olá! Oi, tudo bom? Tudo bem. Conta um pouco da tua trajetória com o artesanato, da tua barraquinha. Oi, não, olha, nós somos o Ateliê Madame Biju, temos produção própria. Meu nome é Maricélia, minha irmã é Mari Lúcia, nós que produzimos todas as peças aqui expostas. E viemos a brilhantar esse evento, trazendo muitas peças bonitas para todas as visitantes. Olha aí, meninas que adoram acessórios. Quase que não saiu, ficou um acessório. Vocês vão estar encontrando vários acessórios, tá? Colar, pulseira, anel. Tem muitos acessórios, tem óculos também, tem vários acessórios. Lá do outro lado, ali o nome, perto do nome. Vamos mostrar, né? Vamos mostrar, vamos mostrando. Então, você vem, dança forró, leva o artesanato da cidade, come uma boa comida e sai arrastando o pé. Até em casa, né? Pois é, já pronta para o São João, meu bem, que já começou aqui na cidade de Culpina Grande. Muito obrigado, meninas. Obrigada. Tchau. Então é isso, tá vendo, gente? Parece que eles pararam só para a gente falar. Pois é, brincadeiras deles pararam, porque a gente tem que respirar um pouquinho também, né? E agora vamos mostrar essa outra parte aqui. Essa é tua também? Cadê a artesã? É um artesão. Eu faço parte desse artesanato aqui. Eu que criei, né? Gente, cadê a pessoa daqui? Não tá. Daqui a pouco a gente volta. Vamos para cá. Eu acho que ele tá tocando. Ele é músico também. Ah, gente, ele é músico. Ele tá tocando. Então, vou vir para cá. Vamos lá. Gostei ali do... Eu tava querendo tocar a gente ali no... Como é o nome? Ramã? Então, no girassol. Sim, aqui. O girassol desidratado. A flor. Então, os produtos do Ramã, eles proporcionam bem-estar e saúde para o corpo. Tem uns produtos bem específicos. Todos eles são à base de ervas, óleos, vegetais. E produtos 100% natural. Por exemplo, a gente tem aqui um esfoliante que ele é com espirulina, que é uma alga verde. Então, vai dar essa cor. E aí, tem uma aqui que é bem interessante, que eu acho que você vai adorar. Por exemplo, tem um saio de banho clareador e esse aqui, ó. Um banho bem legal para o São João. Hoje eu tô querendo. Então, agora para o São João, né? Já fica a dica para os dias do namorado. Olha. Tem chazinho também, chá para ressaca, né? Para quando a gente passou do ponto na comida típica ou passou do ponto na cachaçinha. Então, tem chazinho para ressaca, tem escaldapé, tem saio de banho, sabonetes artesanais. Tudo feito de forma artesanal e com produtos daqui da região. Olha aí, tá vendo, gente? É uma boa pedida aí, ela deixou alguns dicas, já para os dias do namorado, já para a ressaca. Olha, passa aqui. Como é o nome do teu... Ramã. Ramã. Spa term... Spa termalístico. É porque no Ramã eu trabalho com massagem terapêutica. E a massagem termalística, ela aquece o corpo e promove o relaxamento a partir da própria temperatura corporal, que é elevada com os olhos e as manobras de massagem. Ela falou em massagem, eu já relaxei meu corpo. Pois é. Então, está por aqui no São João dos Três Bandeiros. Passa aqui e relaxa um pouco, né? Muito obrigado, viu? Tchau. 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 E aí, Júlio Camoros, estão gostando, meu bem? Eu já estava com saudades do São João. Confesso a vocês que eu nunca tive tanta expectativa, nunca esperei tanto pelo São João. Nem quando eu morava aqui em Campina Grande, tá, pessoal? Esse ano promete. E a gente vê, né, que as pessoas estão animadas, estão felizes, querem que o São João aconteça, né? Isso aí. Então, mais uma vez, convidamos todos vocês, tá, para vir conhecer o São João, o melhor e maior São João do mundo. As pessoas estão animadíssimas, os comerciantes também, as artesãs, o pessoal da culinária. Então, olha, gente, esse ano vai ferver mais uma vez. Se Campina Grande já tem o melhor São João do mundo, esse ano vai ser melhor ainda. Então, ó, esse é um vídeo que faz parte de uma série de vídeos que a gente está fazendo aqui da cidade de Campina Grande. A gente vai ter muito mais coisas, então cola aí no nosso Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. E também no nosso canal, que a gente vai mostrar tudo desse São João do Campina para vocês. Pois é, meu bem, então vem dançar, vem forrosar aqui no maior São João do mundo. Porque, olha, nós já estamos para lá de animado. É, e agora a gente vai lanchar, né, que a gente não é de ferro, não. Bora lá. Ele só está falando do lanche. E vamos saber, né, meu bem, a opinião do pessoal que está aqui curtindo, da Ana Lúcia e da Joselita, do que elas estão achando e qual a expectativa, achando, e qual a expectativa para o São João, né? Vamos lá. Uma atitude muito bacana do pessoal aqui, né, depois dessa pandemia, né, um evento desse maravilhoso, um ambiente super aconchegante, né, forrosinho para a gente, ó, estados. E a expectativa é que cada dia melhore mais, né, que o povo venha conhecer o espaço aqui, que é muito bom. Tem música ao vivo, tem pamonha, tem cervejinha, tem caldinhos, tem artesanato. Muito bom, eu estou adorando. E está tendo essa visão privilegiada aqui, não é, olha, do açude, aqui o açude velho, que é o nosso cartão para o choque na cidade de Capina Grande. E ela lá, ela fala ou não fala? Fala não, gente, ela fica só ouvindo isso. Então é isso, muito obrigado, tá? E aproveite muito o São João. Um abraço, obrigado para vocês pela oportunidade e venham sempre, né, porque a mídia é quem faz, né, o evento acontecer, né? Tá bom? Um abraço, de coração. Nós é que agradecemos. E vamos agora lanchar. Divulgadores, eles estão aqui, olha, preparando os hambúrgueres, tá? E ele vai falar o nome da hamburgueria, que é? Albert. Albert. É um franquete de Santa Catarina, a gente vem, a gente é a primeira na Paraíba, no Nordeste somos três, e a gente está chegando já faz cinco meses que já estamos aqui em Capina Grande. Está gostando da cidade? Já gostamos da cidade. E estamos querendo se expandir, tá? Abrir a segunda loja e talvez até de uma pessoa na capital. Olha aí, tá, gente, eles estão aqui preparando os hambúrgueres e ela falou que são hambúrgueres artesanais, super saudáveis, não é? Super saudáveis, tem bolsino, vegetariano e tem bolsinho de santo também. Olha aí, tá vendo? Tu falou o quê? Todos os bolhos da gente são artesanais. Olha aí, vou mostrar para vocês, olha. O cheiro está babado. Vou deixar também o Instagram deles, tá aqui. Ok, eles estão aqui, olha. Olha aí. Júlio Camores, vocês viram que eu estava mostrando, né? Os hambúrgueres da Albert's, tá, gente? Que é uma franquia de Santa Catarina que chegou aqui na cidade de Capina Grande faz cinco meses, tá? Eles estão ali na Avenida Manuel Tavares, próximo ao restaurante Tábua de Carta. Gente, os hambúrgueres são deliciosos. Gente, maravilhosos, tá? Vou deixar o arroba deles aqui. Então, você daqui da Capina Grande, das cidades vizinhas, na hora de fazer aquele lanche, eles funcionam de terça a domingo, tá? A partir das quatro horas da tarde. Pois é, meu bem. Então, você na hora de fazer aquele lanche, dá uma passada por lá e fala que viu com o Sidney Cantalice e com o Márcio Lianza, tá? Vale muito a pena quando você vir visitar aqui... Eita, eu bati no microfone. Quando você vir aqui visitar o forró aqui dos Três Bandeiros, que é o São João, você passar aqui e provar dos hambúrgueres que são deliciosos, gente. Vale muito a pena. Então, Júlio Gamores, esperamos que todos vocês tenham adorado, gostado desse vídeo que foi maravilhoso e foi muito bom fazê-lo. É isso aí. Primeiro, Arraiá aí de 2022 aqui, da gente mostrando pra vocês. Aliás, a gente já tem mostrado, né? O momento de unindo lá na Vila do Artesão. Mas, assim, esse aqui foi bem legal porque pra semana, gente, já é o São João e a ansiedade tá lá em cima, né? Com certeza. De hoje a oito. Hoje é três. De hoje a oito, lógico, vai ser... Será dez. Então, de hoje a oito, vai estar pegando fogo e estaremos aqui também, não aqui, mas no Parque do Povo pra mostrar pra vocês. E como a gente falou pra vocês, tá? Aqui vai se vir como um esquenta porque começa às três horas da tarde, às sete começa a ter forró. Então, você passa por aqui, depois você vai pra lá porque aqui vai ser de segunda... De segunda... De quinta a domingo o mês inteiro, tá, pessoal? Então, vem pra cá. E se você gostou do nosso vídeo, deixa aqui nos comentários que você gostou, que você vai vir, que você vai trazer sua família, vai vir pro maior São João do mundo. Se você tá ansioso pra esse São João, depois de dois anos sem São João... Então, deixa aqui que a gente tá louco pra saber. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e depois compartilha com todo mundo vídeos novos de segunda a sexta, às 20 horas, aqui no Channel Canal Inglês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!